Atenção, Jorge Wilson, nosso xerife do consumidor, foi ajudar a resolver o caso de uma compra de carro que foi feita há mais de um ano. Um ano já o carro foi comprado e até agora o dono da loja não entregou o documento de transferência de veículo ao comprador. O comprador não sabe mais o que fazer, o consumidor foi prejudicado. É caso para o nosso guerreiro Jorge Wilson do lado do povo, fala Jorge! Bate, hoje nós estamos no município de Carapicuiba, região metropolitana de São Paulo, para contar a história do José Edmilson. Imagine você que nos assiste nesse momento comprar um veículo, vai até a loja, compra o veículo, a loja não te entrega a transferência desse veículo e assume o compromisso de te entregar em 20 dias, em 30 dias e não cumpre há um ano e três meses, o José Edmilson está sem o documento de transferência do veículo e a loja sempre estabelece um prazo e não cumpre nenhum com ele. E ele está aqui para contar essa história melhor para nós, Bate. Vamos saber o que está acontecendo, por que a loja de irauto veículos não cumpre com o José Edmilson. É isso mesmo, José? É isso sim, já faz um ano e três meses que eu paguei o carro, dei o meu almoço com uma entrada, comprei o Corsa, o Indy, aí ele falou para mim que ia parcelar, paguei mais três mil de entrada, foi em dinheiro vivo, depois mais uma transferência como tédio. Paguei, quitei ele. E você vai até a loja, com quem que você fala lá na Diralto, hein? Com o seu Odisseu, toda vez que eu vou no seu Odisseu, eu falo com ele, ele me dá um prazo e nunca cumpre. Quem é o Odisseu? É o dono da loja. 11.500 o veículo? Isso aí. E deu o seu como parte de pagamento? Parte de pagamento, dei uma parte em dinheiro vivo na mão dele e depois foi nos 3.500 transferido pela conta dele. Qual o sentimento seu como cliente? Eu fico indignado com isso daí, né? Porque a gente confia, paga um negócio aviso. Porque se eu tivesse devido para o banco, o banco já teria vindo resgatar esse carro. E eu tinha perdido tudo. Agora eu pago um carro aviso para hoje ter essa burocracia. E vai sempre, ele fala com ele, procura, você liga, ele atende ou você vai pessoalmente? Não, eu vou pessoalmente, porque se eu for ligar para ele, ele não me atende. A loja fica aqui perto? Fica logo aqui em cima. Você está disposto a sair daqui agora para a gente tentar resolver o seu problema? Estou disposto. Vamos até lá? Vamos. Dir alto veículos, é aqui, ó. Aqui é a entrada, né? Olá. Olá, com licença. Vamos aguardar a pessoa que está manobrando aqui. Acho que talvez seja ele o Dirceu, né? Não, não é ele não, é o funcionário dele. Esse é o funcionário? Isso, é o funcionário. Olá, bom dia. Você está bem, amigo? É da Record TV, do quadro xerife do consumidor do Balanço Geral. Sua graça é? Ezequias. Tudo bem, Ezequias? Bem, graças a Deus. Nós estamos aqui com o José Edmil, você conhece ele? Acho que ele comprou um carro com o Dirceu, né? Está negociando com você em outro carro, não estava? Estava, e até agora. E até agora ele não deu posição nenhuma. Então, para mim, eu cansei e vim atrás dos meus direitos agora. Pelo que eu sei do caso, ele... Essa pessoa sumiu. Então... O artigo 123 diz o seguinte, será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando, inciso I, for transferida a propriedade, que é o caso da loja ter vendido o Corsa para o José Edmil e transferiu a propriedade para ele, certo? Aí diz aqui, olha, fecha para nós aqui. Parágrafo primeiro. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo é de quanto? Trinta dias. Sendo que nos demais casos... Agora, veja bem. Olha a sanção. O artigo 233, olha o risco que ele corre agora. O artigo 233 da mesma lei, né? Diz o seguinte. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, ocorrida as hipóteses previstas no artigo 123, que é o caso do inciso I, que foi o quê? Transferida a propriedade. Olha o que ele está sujeito. Consiste em infração grave e ainda medida administrativa, que é o quê? A retenção do veículo para regularização. O artigo 66, só para concluir, assiste crime aqui, fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, existe uma pena, que é detenção de três meses a um ano mais a mudo. E aí tem um agravante. Qual é o agravante? Qual a documentação que entregaram para você? Me dera essa documentação aqui, ó. Isso aqui é o quê? O que é isso aí? Isso aqui é o recibo de venda. Aí eu vou te fazer uma pergunta. E a nota fiscal? É, a nota fiscal normalmente ele não entrega porque fica com o contador, né? Não, como assim? Então, eu vou te dizer o que diz a lei. Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Aí nós vamos aqui no inciso V para mostrar quais as condutas, né? Aqui, inciso V. Negar ou deixar de fornecer quando obrigatório nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadorias ou prestação de serviços efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Agora, mais sério ainda. Olha aqui, é reclusão de dois a cinco anos mais a multa. O que você quer? Ou meu dinheiro de volta ou outro veículo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ligadinha para o Dirceu, você aguarda uns cinco minutinhos para me dar uma posição do que ele vai resolver. Conseguiu falar com ele? Consegui. Não, ele falou que em quinze dias ele arrumou outro carro para você. Não, em quinze dias eu não espero mais. Se eu chamar uma viatura de polícia aqui agora, ele vai ter que, inclusive, olha, só para você entender. Vocês vão mostrar para a gente o livro de vocês aí. Eu quero saber se esses veículos estão constando no livro de vocês. A situação vai ficar grave, hein? Eu tenho um Porsche Sedan 2002, dá uma olhadinha se interessa para você. Olhar agora? É, agora. Vamos olhar. Vamos olhar o Porsche Sedan 2002, vamos ver. O que você acha? Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar esse carro, vou levar lá para poder ver. E quantos dias você me dá a documentação dele no meu nome dessa vez? Para não ter mais problema nenhum. É isso que a gente precisa saber. Já dá transferido o veículo para ele? Não, então, eu converso com o Dirceu sobre isso. Tudo bem assim? Você faz isso, você leva no seu mecânico, se ele concordar, se ele aprovar o carro, se quiser levar, se fazer vistoria, você faz a vistoria do carro e depois você vem aqui para a gente fazer. Pode ser dessa forma? Pode. Pode ser dessa forma, José? Pode ser. Você fica feliz assim? Por enquanto, no momento, até ser resolvido, eu fico. Siga a gente no Instagram, arroba xerife com x, xerife do consumidor, arroba xerife do consumidor. Bate, missão parcialmente cumprida, 20 dias para que a gente possa vir aqui e aí sim fazer valer o direito do José Edmilson. Jorge Wilson, xerife do consumidor para o Balanço Geral. Luiz Bate, é com você. É com você. Olha, o nosso xerife do consumidor vai até onde está o problema e cobra uma solução. Mande um e-mail aqui, contato xerife arroba r7 ponto com ou pelo site do Balanço r7 ponto com barra balanço gira amanhã e conte com o consumidor, com o Jorge Wilson, xerife do consumidor. Esse xerife está sempre do lado do povão. Bom, vamos lá.